Música Começa hoje o quadrangular final do Candangão e você confere algumas notícias do esporte. Música Durante 40 minutos, o atacante do Flamengo, Wagner Love, prestou depoimento em uma delegacia do Rio de Janeiro sobre as imagens em que aparece sendo escoltado por traficantes armados em um baile funk na favela da Rocinha. Love diz não conhecer os traficantes e que não se arrepende de ter ido ao baile. Amanhã será a vez de Adriano prestar esclarecimentos à polícia. Música Leonel Messi foi o jogador que mais lucrou em 2009. Segundo o site France Football, Messi embolsou 79 milhões e meio de reais em todo ano. Música Para a próxima partida contra o Joinville na sexta-feira, o técnico Lula Ferreira do Universo não poderá contar com o Mineiro Inezinho. Os dois foram punidos pela Comissão Disciplinar da Liga Nacional pela expulsão na partida que ocorreu no dia 26 de fevereiro contra o Franca, quando os dois foram expulsos. Música Começa hoje o quadrangular final do Candangão. Ceilândia e ceilandense entram em campo às 4 horas da tarde. E Botafogo DF e brasiliense jogam às 8h30 da noite. Música E esses foram alguns destaques do dia. Até amanhã. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri